Olá, queridos amigos, a decadência espiritual e moral de Israel era visível em todos os níveis da sociedade. Assim, eram notórias a crueldade dos príncipes, a falsidade dos profetas e a perversão dos capitães que depositavam sua confiança e sua segurança em suas más obras. O mal penetrou em todos os níveis altos da sociedade israelita. Os versos 1 a 4 tratam da crueldade dos príncipes. Os homens não podiam esperar que tudo ocorresse bem se eles faziam o mal. Em vez disso, eles descobriram que o que fizeram com os outros seria feito com eles mesmos. Quão difícil é que as verdades completas e eternas cheguem aos ouvidos dos que estão nos postos elevados ou de autoridade, mas não é impossível. Os que enganam o seu próximo estão preparando confusão para eles próprios. Mais tarde, colheram o que eles mesmos semearam. O que você está semeando? Está fazendo o que é justo em sua vida diária? Os versos 5 a 8 tratam da falsidade dos profetas. Miquel denunciou os pecados do falso profeta, que enganou o povo e pronunciou o juízo de Deus contra eles, sobre eles. Esses líderes espirituais pensavam apenas em seus interesses, nas ganâncias que obteriam ao se colocarem do lado dos ricos que ignoravam as injustiças sociais que prevaleciam. Não cumpriram seu trabalho espiritual combatendo os pecados de seus dias. Em contraste com esses falsos profetas, o profeta Miquel tinha um amor ardente por Deus e pelas pessoas. É possível destacar alguns aspectos do ministério desse verdadeiro profeta. O poder que tinha para proclamar a mensagem espiritual. Além disso, o conhecimento da justiça de Deus e a força e valor para pregar as verdades divinas contra qualquer oposição. As dificuldades que ele encontrou não o afastaram de seu trabalho. Ele tinha poder, não de si mesmo, mas estava cheio do poder do Espírito do Senhor. Os que vierem a ouvir a palavra de Deus devem estar dispostos a falar a verdade, apesar de qualquer adversidade. Os versos 9 a 12 tratam dos chefes e capitães que abominam e pervertem a lei. E nestes versículos finais sintetiza-se a maldade dos governantes, sacerdotes e profetas e é anunciada a breve destruição de Sião e de seu templo. Os muros de Sião não devem agradecimentos aos que edificaram com sangue e iniquidade. O pecado do ser humano não opera na justiça de Deus. Mesmo quando os homens fazem o que em si é bom, mas o fazem por dinheiro, se torna abominação para Deus e para o restante da sociedade. Na parte final deste trecho é profetizada a destruição de Jerusalém, o que aconteceu nos anos em que foi invadida e levada ao cativeiro. 605, 597 e 586 a.C. Isso se cumpriu exatamente nas mãos dos babilônicos. Se os lugares sagrados são contaminados pelo pecado, serão desolados e arruinados pelos juízos de Deus. O ser humano só tem dois caminhos. Por um lado, seguir a atitude pecaminosa dos líderes do povo de Deus e isso teria um fim triste e desastroso. Por outro lado, um povo desviado por falsos profetas culminaria da mesma forma. No entanto, ouvir a mensagem verdadeira e ter a melhor disposição para agir de acordo com essa palavra garante um fim diferente, triunfante e glorioso. Amigo, qual é a sua atitude diante da mensagem divina destes tempos finais? Você tem disposição para ouvir e agir de acordo com a vontade do Senhor? Que assim seja. Ótimo dia para você!